E esse ano o Senhor nos deu esse tema, a essência, e nós estamos tão distraídos com tantas coisas, não é verdade? A gente está, a humanidade nesse momento, e a gente tem que prestar atenção naquilo que realmente mais importa, porque os dias passam rápido demais. E eu lembro que um tempo atrás, alguns anos, eu ouvi pela primeira vez aquela música que era um clamor de adoradores, falando, estou de, é, a essência da dor, nossa gente, vocês sabem qual é, né? E a essência és tu, a essência és tu, Jesus, estou voltando, a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Obrigada gente, vocês me ajudam, vocês me salvaram. Mas a essência da adoração é Jesus, a essência da vida é Jesus, a verdade é Ele, o caminho é Ele. E nós precisamos realmente nesses dias nos posicionarmos, porque nós estamos sendo tão bombardeadas, com tantas mentiras, e a palavra de ontem, né, foi uma, um soco nas ideias, né? Porque realmente tantas mentiras chegam, e pelo fato, às vezes, não estarmos tão conectadas à fonte, à ideia original, porque o que é a essência? Essência é aquilo que constitui a natureza de um ser, mas essência também é a ideia principal. E a ideia principal de Deus sobre as mulheres é algo tão especial. Nós somos feitas à sua imagem e semelhança, nós somos amadas por Deus, nós somos criadas, para nos relacionarmos com Ele. E esse relacionamento é o que nos traz vida, o que nos traz plenitude, é o que nos faz ocupar aquele lugar para o qual eu e você existimos, de uma forma muito peculiar. Porque Deus é um Deus tão poderoso, e tão lindo, e tão perfeito, que Ele teve o cuidado de nos criar, não somente em série, mas o desenho que você carrega aí no teu dedão, não bate com outro dedão, e não tem nenhum outro dedão que vai ser igual ao teu no planeta. A tua impressão digital é uma assinatura exclusiva. Sabe, é um Deus de detalhes demais, é um Deus que, sabe, foi tão criativo, e nos criou com o nariz pequeno, o nariz grande, o nariz largo, o nariz fino, cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo mais ou menos, cabelo... E é assim, e é tanta cor, tom de peles, é um Deus tão assim, excelente. E às vezes a gente se perde em conceitos que são tão menos interessantes do que aquilo que aponta para a grandeza do Deus que nos fez, e nos fez para Ele, nos fez para a glória dEle. Mas porque Ele não tem nenhuma carência, nenhuma necessidade, Ele nos dá liberdade para vivemos e o escolhermos de volta. Ele poderia também ter nos feito uma série de robôs, sabe? Que só simplesmente acordassem e soubessem toda a cartilha. O mais importante é estar com Deus, então eu vou fazer, porque eu fui programada para isso. Mas Ele é tão amoroso, que Ele nos deu a liberdade. E Ele anseia que cada dia a gente possa fazer essa escolha por Ele, de novo e de novo. E Ele é merecedor, e nós somos mulheres que o amam, por isso a gente acordou cedo no sabadão, estamos aqui. Umas mais vaidosas acordaram mais cedo ainda para arrumar os cabelos e as make e tudo. Mas nós estamos aqui. E porque a gente o ama, Ele nos ensina. E porque nós o amamos, Ele nos corrige. E nós sentimos o nosso espírito, que esse é um tempo de alinhamento. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a ideia original de Deus, a ideia principal sobre a mulher. Nós, como mulheres, a gente sabe, ontem vimos exército, significa ajudadora, cuidadora. A palavra fala que nós somos feitas auxiliadoras idôneas. A palavra idônea é capazes. Deus colocou em nós capacidade de ocuparmos esse lugar. Eu não sei se é só na minha casa, mas às vezes meu marido fala, Kelly, cadê aquela tesoura laranja? Eu falo, está na primeira gaveta da tua mesa. Abre a primeira gaveta do lado direito. Ele abre e não enxerga. Aí ele me chama. Eu não estou vendo. Aí eu vou lá, abro a gaveta que eu falei. No canto que eu falei, eu pego, está aqui. Ele fala, você trouxe na sua blusa. Você escondeu. E esse é um pequeno detalhe, né? Que, assim, que até para algumas pessoas talvez isso nem aconteça na sua casa, mas nós temos uma capacidade de auxiliar as pessoas. E nós somos tão felizes fazendo aquilo que a gente foi feita para fazer. Existe uma alegria especial em você estar no lugar que Deus tem para você estar naquela estação da tua vida e você fazer aquilo que você tem que fazer naquela estação da tua vida. Hoje nós ouvimos aí esse grito por independência, por satisfação, por felicidade. Não só as mulheres, a humanidade está gritando. O ego gigante. Porque eu, porque eu acho o que eu penso, o que eu sinto. Eu preciso ser feliz. Custe o que custar. Esses dias atrás eu vi um vídeo desses de muitos que a gente vê na internet, mas uma jovem pesquisando, fazendo uma entrevista com uma jovem feminista que estava gritando pelo direito de abortar. E essa jovem chegou e falou, você é uma mulher, você está gritando pelo direito de matar uma pessoa dentro de você. Ela é. E a moça toda cheia de raiva, assim, uma raiva. Ela é, porque isso é um direito nosso. O meu corpo é minhas regras. Ela falou, mas a partir do momento que tem um outro corpo dentro de você, as regras não deveriam valer para ele mesmo? Porque sobre o seu corpo você manda, mas a partir do momento que você tem um novo corpo, você não pode mais aplicar essa ideia, está furada. Ela, não, mas eu estou aqui lutando pelas mulheres. Ela falou, e se você estiver carregando uma mulher dentro de você, você mata ela? E está tudo bem? E eu vi aquele vídeo, e aquela moça, mesmo tendo esses sofismas, falando coisas que não têm coerência, falando algo que é tão contraditório, é ridículo, e ela sendo abordada de uma forma inteligente, ela não conseguia, tipo, ela não teve um momento que ela parou e fez, tipo, ela ficou, não, porque mesmo assim, uma criança dentro do ventre de alguém que não quer, como um sanguessuga. E ontem nós vimos essas palavras mencionadas nas frases das mulheres que encabeçaram esse movimento desde tantos anos. Coisas que são tão contraditórias àquilo que é a ideia original, a ideia principal. Um Deus que tem uma lente pura, uma lente de amor, uma lente justa. E quando a gente tenta entender as Escrituras, se você tentar fazer um exercício de falar, como Deus pensou essas coisas? Isso dá um choque na gente, porque a nossa lente humana é uma lente toda distorcida. Pelo pecado, pelas nossas experiências, pelas nossas emoções, as feridas gritam, as cadeias gritam, e quando a gente olha para a Bíblia, muitas vezes a gente não consegue, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, nos trazendo a revelação. E a revelação é essa troca dessa lente distorcida para uma lente de clareza. Você conecta com o céu e você de repente olha de um outro ângulo e você fala, Deus que é bom, não faria uma coisa ruim? O Deus que falou que tanto homem quanto mulher tem o mesmo valor diante dele, sabe qual é o valor do homem? O sangue de Jesus. Sabe qual é o valor da mulher? O sangue de Jesus. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. Agora nós somos inteligentes. Deus nos dá a capacidade de compreensão, além da revelação que Ele também nos traz. E Ele criou um mundo com ordem. Você vai lá para Gênesis, você vê a descrição, Ele foi ordenadamente criando todas as coisas. E gente, o planeta continua aí flutuando. E a gente continua com rotação, com translação, o sol brilha, milhares de anos. E a ordem estabelecida. A gente sabe que o pecado tem trazido as suas consequências, mas Deus é o que há de engenharia. É o que há de sabedoria. E Ele criou uma ordem para a família. E a gente, às vezes, achando que tem um jeito, você vai gritar, como nós vimos, o feminismo é isso, gritando dores pessoais, correndo para o lugar errado. O grito pode ser genuíno de dor, mas o pecado nunca vai ser a resposta para nenhuma dessas dores. A resposta nunca vai estar no pecado. A resposta está em voltarmos para a origem, para a ideia principal, para a verdade. Então, hoje, se eu falar para vocês, Olá, meu nome é Kelly, sou uma avó já, aos 46 anos, linda, não parece, mas eu sei. Eu sou uma mulher, que sou casada. Eu amo ser casada. Eu amo cuidar do meu esposo. Sou mãe de dois filhos. Um deles já é pai de uma menininha, que é minha neta linda. O segundo é caminho. Tenho uma filha maravilhosa e eu tenho uma realização. Gente, é a minha maior alegria a maternidade. Sim, a minha maior alegria. Sabe, ver os meus filhos crescidos, vendo que cada momento que eu repetia as mesmas coisas, que era cansativo, que era puxado, todas as noites não dormidas, valeram a pena. Sabe, eu só falar para vocês esse discurso. E eu amo ver a minha casa limpa e cheirosa. Eu amo, sabe, derrubar para baixo um guarda-roupa e ficar três dias lá para conseguir pôr tudo de volta, tirando umas coisas que não precisava estar. Mas eu tenho uma alegria genuína. E, sabe, e eu falar essas coisas. Hoje, se você fala isso, eu sou uma dona de casa feliz. Eu sou uma mãe feliz. Eu sou uma esposa realizada. Eu amo ter que ser esticada e aprender e crescer para cumprir bem esses papéis que são importantes. O que a sociedade te fala? E o que mais que você faz? Tá, e sua formação? Bem, o que você estudou? Sabe, é como assim, não há valor naquilo que há de mais valoroso para a sociedade. Para a Bíblia, os valores estão aí. Os fundamentos, né, de uma vida abençoada é o viver família, é o viver igreja, é o celebrar a Deus em comunidade. Os valores bíblicos são esses. E são essas coisas que realmente trazem alegria para o meu coração. E eu acredito que para o de vocês também. Nós estamos aqui buscando a Deus juntas nessa manhã. Mas o mundo realmente não entende isso. Lá em Salmo 16, 11, a Bíblia fala assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Diga assim, plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Onde tem plenitude de alegria? Na presença de Deus. Então, assim, hoje a gente fala, às vezes a gente vai buscar tantas alternativas para estar feliz, para estar bem. A Bíblia nos dá um endereço de onde tem disso. Aonde que tem? Na presença de Deus. Na tua direita. Delícias perpetuamente. Delícias. Gente, viver com Jesus é bom demais. Há aqueles momentos, sabe, que você tem na presença de Deus que não dá para trocar por nada, não. Que você não quer mais ir embora. Quantas vezes aqui na igreja nós puxamos aqui um louvor e ninguém queria ir embora. Todo mundo foi triste para casa porque queria ficar. Sabe, porque o teu espírito se conecta com aquilo que há de mais importante. Com aquilo que é eterno. Nós nascemos para isso. Nós somos seres eternos. e estarmos conectados com aquele que nos criou no momento de adoração, no momento de entrega. Sabe, dá aquela sensação de delícia. É para isso que a gente existe. Sabe, e existe isso. O ser humano, ele pode viver. Então, que nós possamos permitir que o Espírito Santo corrija as nossas lentas. Amém? Que as mentiras fiquem de fora. Que a gente se torne aquilo que Deus está nos chamando para ser. João 17, 17 Jesus disse santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. Então, quando nós queremos ser limpas desses gritos equivocados desses gritos que não tem nada a ver com a palavra nós precisamos correr para aquilo que tem o poder de nos limpar. E o que tem o poder de nos limpar de todos esses resquícios que a gente fala poxa, muitas jovens aqui da nossa igreja que cresceram aqui carinhas que a gente conhece desde o Ministério Infantil e a gente vê mudando a gente vê crescendo a gente vê casando essas jovens que foram assim, cuidadas por pais tementes a Deus muitas vezes em algumas conversas aqui eu vi ideias sabe, dessas poluídas assim, contaminadas jorrando naquela boca daquelas meninas jovens, mulheres que cresceram aqui e como que isso chega até nós? e eu não vou nem tão longe ontem a pastora Adriana falou sobre ela perceber eu já percebi muitas vezes na minha vida sutilmente porque eu sou uma pessoa que eu tive experiências muito cedo com Deus acerca de alguns valores porque eu busquei muito cedo entender isso não sei quantas já ouviram eu já falei sobre submissão muitas vezes aqui nessa casa mas eu aos 15 anos eu me converti eu já trombei eu estava assim apaixonada daquele primeiro amor falando Deus o Senhor é demais a Bíblia é demais que coisa linda e tem palavras sobre finanças e tem palavras sobre saúde tem palavras sobre alma e tem palavras que lindo que lindo que lindo aí fui numa primeira conferência de mulheres e eu vi a pastora falando sobre submissão eu falei não gostei Deus o Senhor estava tão legal até que o Senhor estava arrasando nota 10 mas por que que o Senhor foi fazer isso? eu não achei tão legal e eu estava assim realmente falando desconfortável com aquelas palavras com aquele ensino e eu era muito nova mas eu me lembro eu fechei os olhos e eu falei Deus eu sei que não há não há nada de ruim em ti mas eu sei que tem muita coisa ruim em mim e eu não consigo ver ganho nessa palavra para mim tem uma sensação de que está errado eu tenho uma sensação que isso é como se o Senhor me amasse menos por que que o homem vai ser o cabeça e eu tenho que eu tenho que colocar nesse lugar de submissão de sujeição de obediência por que Deus? eu vim de uma casa que minha mãe tem cinco irmãs com elas são seis filhas com a minha avó a casa das sete mulheres uma mistura de sangue russo e italiano que maravilha era bombas assim de emoções e fortalezas o meu pai foi um marido muito submisso o meu pai para eu permanecer casado ele foi bem submisso minha mãe falava assim Jô meu pai chama Joel Jô a lâmpada queimou ele disse sim senhora estou em trocate para a gente viver em paz todo mundo ia fazendo porque a gente queria paz e as minhas tias são muito parecidas então eu venho dessa influência de que as mulheres mulheres fortes mulheres que mandavam o que faziam e a irmã tudo igual eu ia na casa da tia e a tia falava assim tira o sapato sim senhora sim senhora tirava já porque era tudo a farinha no mesmo saco mandonas briguentas e a gente a família meio que andava nessa onda aí então a minha cabeça é o que mulher é forte mulher pode mulher está com tudo e vamos nós aí eu chego na igreja estava achando tudo lindo falou isso eu falei Deus está uma coisa muito estranha aqui o senhor nos fez tão inteligentes tão ápico aqui para ficar nesse lugar e aí eu comecei a falar Espírito Santo não tem erro em ti as minhas lentes são ruins então transforma a minha lente me traz revelação daquilo que estava no seu coração quando o senhor fez tudo isso e gente desde muito nova eu comecei a ter percepções da justiça de Deus que Deus é um correto e essa questão familiar a ideia inicial de Deus é uma questão de organização Deus deu habilidades aos homens diferente das habilidades que deu às mulheres e agora deixa eu falar o que eu penso hoje esse lugar da mulher é um lugar que precisa de tanta sabedoria inteligência emocional sabe quando eu vejo uma mulher que ela sabe se portar lindamente e ela sabe cuidar bem da casa dos filhos e ser essa ajudadora para o seu esposo que fala na hora certa que sabe como falar que sabe como tratar eu falo que mulherão que mulher maravilhosa que mulher vencedora porque para o mundo o que se conquista quando a mulher brilha tipo, nossa essa mulher é fera para mim é quando a mulher ela brilha mas de um jeito certo sabe eu amo ver mulheres muito bem vestidas e totalmente discretas porque esse meu corpo minhas regras podem até servir para pessoas que não tem Jesus porque elas não tem senhor sobre elas elas podem gritar isso mas nós que temos um senhor eu não posso gritar isso porque o meu corpo não é meu nem as regras são minhas eu me dei tudo para ele ele comprou tudo com o sangue dele então é tudo dele agora o que eu vou fazer com aquilo que é dele as regras já estão estabelecidas uma das verdades sobre o corpo está lá em 1 Coríntios 6 19 a 20 a Bíblia fala assim será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a você mesmo minha filha você não é dona nem do teu nariz sabe essa verdade para hoje de manhã sabe esse cabelo que às vezes você reclama para de reclamar minha filha porque não é teu você fala Deus esse teu cabelinho aqui misericórdia dá trabalho é dele ele comprou ele nos deu tudo é dele então quando a gente entende isso a Bíblia fala porque vocês foram comprados por preço preço do sangue de Jesus e a Bíblia fala agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês então porque não a libertinagem sexual porque tem regras de pureza de conduta de santidade o sexo é para o casamento eu admiro os jovens que tem feito esse caminho de dar o primeiro beijo no altar porque é o fruto de um entendimento dessa verdade nós tivemos agora recente o casamento do Murilo e da Júlia eles foram os filhos do pastor Marciano e Adriana e do pastor Marcelo e da Josi eles tomaram essa decisão e gente que coisa linda eu lembro no dia do casamento do Israel o primeiro beijo no altar deles e sabe e essa geração entre muitos aqui da nossa casa tem feito por que é importante porque eles entenderam que o corpo não é deles e que a gente sabe quem aqui já beijou na boca sabe que o trem é bom que o trem esquenta tudo e é uma coisa que é um tipo de intimidade que se você puder sabe realmente cuidar é tão maravilhoso sabe você ter limites muito claros porque quando a gente entende isso dentro do casamento também não vale tudo a gente sabe que tem coisas que precisam sabe acima de tudo tem um Deus que precisa ser exaltado a gente não tem tempo aqui para entrar nos pormenores dessas questões hoje mas a gente tem que lembrar que nós temos um dono não é o meu corpo minhas regras é o corpo dele as regras dele eu sou uma ceva de Cristo né então a forma que eu me visto a forma como a minha conduta a forma como eu me relaciono com as pessoas antigamente a gente tinha que cuidar como sorria para os homens agora tem que cuidar como sorria até para as mulheres o negócio está terrível sabe a gente tem que ter esse entendimento antigamente a gente ia no retiro das mulheres era uma festa a gente fechava as portas de janela hoje em dia você tem que ficar lá porque não dá está terrível hoje em dia é assim eu falei o que nós estamos vivendo gente só Jesus na causa mesmo mas a gente tem que ter esse entendimento desse cuidado eu não sou minha qualquer apelo movimento ensino que aponte para libertinagem para liberalismo sexual é contrário a palavra de Deus nós vamos sempre nos levantar para gritar o contrário Colossenses 3 5 a 2 diz portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena a imoralidade sexual a impureza as paixões os maus desejos a avareza que é a idolatria por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nós queremos as bençãos de Deus amém consequência da nossa obediência a Ele a Bíblia fala fuja dessas coisas fuja da imoralidade fuja da impureza e gente e é tão sutil porque vocês já se pegaram eu amo comédia romântica aquelas mais assim sabe aquelas mais são as que eu gosto aquelas vezes bem impossível quase conto de fadas acho lindo mas várias vezes eu já me peguei torcendo para o casal que é o errado porque começa um romancezinho sabe tipo é o adultério rolando ali você fala ai que lindo que lindo nada que horrível sabe e as vezes a gente se pega sutilmente cedendo aos valores sabe nenhum adultério começa assim tipo quando que uma mulher ela desliza nessa área quando ela começa a permitir que a insatisfação do coração dela vá tomando contas dentro do coração dela e fala não está vendo é meu marido não presta mais a mesma atenção em mim em vez de ela ir lá e conversar sentar acertar se não está funcionando a comunicação pede ajuda para os universitários para os líderes de selo para os pastores e vai ler porque é isso que a gente tem que fazer a gente tem que lutar pelas coisas que a gente quer conquistar a gente tem que semear aquilo que a gente quer colher e as vezes a gente se tranca nessa bolha de pecado de enredamento das trevas mesmo e você começa a ceder sutilmente então de repente você começa a ver que alguém te olhou e gente eu já atendi muitas mulheres que caíram elas falaram ai começou com uma troca tão boba de sorriso na hora do copinho do café e de repente eu vi um olhar me admirando e de repente eu percebi que tinham algumas palavras afáveis ao coração e de repente aquelas coisas que eu estava com saudade gente essa coisa da conquista o ser humano gosta disso mas a gente pode praticar isso e deve praticar isso dentro do casamento que você tem que conquistar o teu mesmo homem muitas vezes sabe isso é um exercício legal para a vida porque a vida não fica monótona e a gente vai mudando a gente vai envelhecendo a gente vai mudando e você achar outros caminhos de encontrar o coração do mesmo homem é algo sensacional sabe então às vezes a gente se enreda com essas mentiras e a Bíblia fala fuja disso porque é isso que desperta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência e nós não queremos isso em nome de Jesus para as nossas vidas então a gente tem que ter essa consciência e cuidar do nosso corpo cuidar da forma como nós ensinamos as nossas filhas se portarem ontem a Adri falou de um aspecto que eu sempre falo porque a Lissa uma época quando pequenininha ela chegou um dia e falou mamãe você pode comprar para mim uma blusa tomara que caia eu falei não minha filha eu não vou comprar essa blusa porque nós somos mulheres de Deus e a nossa blusa é tomara que não caia se precisar a gente coloca duas alças para não cair o negócio porque aí eu já expliquei e ela era pequenininha porque é um trilho que a gente constrói é uma mesma coisa sendo falada a vida inteira porque algumas mulheres elas tem uma saudade das cebolas do Egito sabe uma saudade daquele tempo que ela subia num salto toda cheia da pombagia e ela ia lá ia para a night toda no jiraya e aí ela tem um pouquinho de saudade de algumas coisas porque Deus trabalha um processo de santificação dentro da gente e às vezes é uma coisa assim que como eu me sentia poderosa naquele tempo como eu me sentia olhada admirada são resquícios do pecado dentro da gente que ainda não foram totalmente limpos e aí a gente olha para as nossas filhinhas e fala mas é tão bonitinho essa sainha tão pequenininha que fofinha mas sabe o cheirinho da cebola ali do Egito aquela coisinha e a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que discernir essas coisas e ensinar ensinar desde cedo e cuidar da gente porque a gente sabe qual parte da gente é bonita a gente tem aquela parte que você fala hum isso aqui está rendendo um caldo ainda aos 46 está legal está legal e aí você às vezes tem aquela tendência de querer sabe dar uma favorecida assim mas em tudo a gente pode clamar o Espírito Santo para nos ajudar e sabe quando a gente percebe isso isso muitas vezes está associado com esses impulsos carnais de impureza de moralidade então orar mesmo gente nós somos mulheres de Deus nós somos templos do Espírito Santo a gente tem que essa forma esse cuidado esse zelo glorifica Deus que é o propósito pelo qual nós existimos então que a nossa lente possa ser bem corrigida e que a gente possa dizer sim a visão de Deus e não a distorção a cada dia das nossas vidas um outro aspecto que eu queria abordar é a questão mulheres de carreira ou mulheres caseiras essa coisa aí que a mulher pode ser tudo que ela quiser é verdade pode mesmo mas não ao mesmo tempo porque é dificílimo você ser uma mulher brilhante em todas as áreas que são possíveis ao mesmo tempo a mulher pode ser uma executiva assim daquelas top sabe conquistar as Américas e o todo mundo enfim pode só que dificilmente essa mulher ela vai conseguir ter um casamento sólido os filhos bem criados e se ela quiser esse é o meu sonho mergulha nesse sonho e seja responsável com ele né tipo você vai lá você pode você pode você pode vai lá faça todos os cursos ganha dinheiro viaja o mundo brilha a Bíblia não condena isso inclusive para as mulheres de Deus o que a recomendação que tem lá em 1 Coríntios é aquela que é solteira cuida das coisas do Senhor de como agradar ao Senhor mas aquela que se casou ela entra no nível de responsabilidade sabe ela quer ficar lá na igreja adorando com todo mundo o Senhor você casou minha filha vai lá cuidar das coisas do mundo de como agradar o seu esposo Deus está falando você tomou uma decisão você deu um passo agora você entrou num lugar de responsabilidade mas eu quero ficar adorando gente vai lá enquanto vai cozinhando a panela lá e adorando minha filha vai fazendo porque a gente quer às vezes a gente só quer a parte boa das coisas a gente quer o melhor dos dois mundos sabe mas a vida não é assim e tem sido muito ruim conviver com uma geração muito inconsequente uma geração irresponsável uma geração que só quer o bem bom uma geração que ignora o fato de que as dores fazem parte de que o inverno chega e a vida é cíclica e sabe e Deus não mentiu ele falou olha no mundo vocês vão ter aflições tem de bom ânimo então não é uma mentira Deus não enganou ninguém sabe a vida é assim mas a gente precisa entender então se eu caso eu vou ter que assumir as minhas responsabilidades eu sou obrigada a casar não é mas a partir do momento que eu casei eu entro nesse lugar assim dos meus deveres matrimoniais eu quero ter filhos lindinhos fofinhos pra colocar lá no instagram educadinhos que parem na foto pra ficar bem lindo na pose né mas criar filhos dá muito trabalho eu sou obrigada a ser mãe eu não sou obrigada a ser mãe é uma escolha da família a gente vê a bíblia chamando filhos de benção é herança é presente são flechas com poder de voar alto é benção demais mas eles também tem um preço pra se criar filhos é uma entrega exige abnegação doação e há uma benção nisso lá em 1 Timóteo 2.15 a bíblia fala assim mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé e santificação com bom senso sabe Deus age na nossa vida enquanto a gente exerce maternidade a maternidade é um presente mas gente quem aqui já teve filho quando você está no primeiro mês do seu filho quem aqui teve aquela ideia eu nunca mais vou ter filho depois passa né a hora que melhora depois a gente esquece e quer mais mas eu lembro dos primeiros dias eu miserável uma olheira que dava pra ver o primeiro osso porque ela encostava lá no osso e fazia o desenho do osso sem conseguir satisfazer as necessidades básicas do ser humano tipo comer o banheiro tomar banho essas coisas eu lembro desse impulso mas logo depois que a gente organiza tudo a partir do momento que nasceu algumas pessoas vem querer te animar e fala assim olha não sei quando vai melhorar a gente na verdade as responsabilidades e preocupações elas só mudam porque a gente ama tanto mas com o auxílio do Espírito Santo é uma aventura e uma jornada incrível e nada gente nada traz maior realização do que isso sabe você vê os seus filhos crescendo sabe se tornando o reflexo daquilo que você pode depositar dentro do coração dele isso é algo muito lindo então eu posso ser essa mulher essa mãe sim mas o que é difícil você querer manter tudo ao mesmo tempo isso é muito difícil agora tudo a gente vai ter consequência na nossa vida as mulheres falam eu quero ser uma tipo eu vou investir primeiro na minha carreira e depois na minha família muita gente consegue fazer hoje em dia a medicina ela avançou bastante e a gente vê várias alternativas que são legais mas eu vi um dia uma história que eu vou contar para vocês uma mulher de 60 anos falando eu posso o que eu quero a medicina está aí para ajudar eu quero ser mãe e ela foi desaconselhada por várias razões começaram a querer falar minha querida faça as contas quando o seu filho estiver com 20 anos você vai ter 80 anos se você estiver aqui você tem que pensar nessa questão do seu filho não mas é o meu sonho eu quero eu vou eu vou gerar essa criança e ela foi e aí a imprensa já caiu em cima porque uma mulher de 60 anos querendo gerar filhos vamos ver essa história ela vai engravida e todo mundo fica em cima nasce a criança e aí os repórteres querem fazer uma tipo uma gravada como está sendo os primeiros meses ali dessa criança e eles entram na casa dela e eles falam tudo bem como é que está dela tudo bem a gente veio ver a criança ela eu vou mostrar daí eles estão esperando assim nada dela vir com a criança ela fica enrolando assim mas cadê não daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês e aí os repórteres começam a ficar meio tipo aí eles mas senhora por favor né pegue a criança ela falou eu não sei onde eu deixei eu tenho que esperar a criança chorar para eu achar tá bom e tipo mãe aos 60 né tem ali as consequenciazinhas e é assim a vida sabe a vida ela é cíclica tem que esperar vocês irem então a mulher ela tem que discernir tempo e modo existe tempo para todas as coisas o meu coração a gente não vai entender tudo aqui gente e o meu coração realmente eu me entristeço por ver algumas amigas e mulheres que sonham tanto com a maternidade e não pode viver esse sonho né da forma biológica algumas elas meguram na adoção e elas são realizadas tanto quanto mas Deus tem um propósito para cada uma de nós e ele está certo em tudo acreditem ele está certo em tudo então que o Senhor possa curar o teu coração se você tem uma frustração nessa área em nome de Jesus mas a Bíblia a ideia original de Deus não era que nós fôssemos diminuídas e eu tenho estudado muito a Bíblia com essa com esse intuito de eu tenho buscado Deus me revela sabe o ministério da mulher eu falo muito para mulheres hoje me revela sabe o teu coração sobre nós o que o Senhor tem e gente eu tenho lido a Bíblia parece que é uma Bíblia nova parece que é uma Bíblia totalmente diferente porque eu estou assim maravilhada com as coisas que eu estou enxergando sabe e eu tinha esse sentimento eu orei muito nova sobre a questão da revelação sobre a submissão e até hoje eu sinto meu espírito tão aberto para essa verdade é que eu não tenho tempo de entrar nesse assunto agora mas eu falo bastante sobre isso vocês já ouviram algumas coisas mas agora eu estou nesse momento de falar assim Deus mostra e eu estou olhando parece que realmente assim o Senhor nunca nos quis pouco nós nunca fomos colocadas num lugar menor do que o dos homens se você vai lá para o Velho Testamento e você começa a ver qual era a restrição que havia para as mulheres sabe é o mesmo lugar de adoração que os homens podiam estar as mulheres podiam elas podiam ir ao templo elas podiam ir às celebrações que eram as festas religiosas da época elas tinham acesso a tudo quem era o sacerdote eram os homens porque eles eram as cabeças de linhagem eles eram os representantes e Deus estabeleceu assim porque ele sabe o que ele faz o homem ele é capacitado para isso mas as mulheres não tinham restrições quando as mulheres estavam numa situação impura pela menstruação eu ficava focava só nisso aqui e aí tipo ela não podia estar nos lugares públicos eu falava gente além das cólicas e tudo mais ainda fica restrita parecia uma coisa assim injusta para mim de verdade mas aí eu comecei eu voltei nos textos de restrição do que era se tornava impuro e os homens quando eles tinham uma poluição noturna por exemplo eles também eram impuros após uma relação sexual ambos estavam na mesma condição que precisavam se purificar para entrar na presença de Deus haviam outras situações que um homem no seu dia a dia quando ele saia para caçar e todas as coisas os alfazeres se tocassem animal morto ele também se tornava impuro então não era uma coisa sabe contra a mulher e eu comecei a observar essas coisas eu falava eu tenho feito muito uau uau sabe de alguma forma eu que estava dentro da igreja desde os 15 anos tinha alguns requistizinhos dessa coisa tipo um pezinho atrás com Deus você me dizia ah Deus senhor é bom mas fala aí eu sou mulher né e aí eu não sei e aí eu comecei a ler e ver que desde o velho testamento as mulheres ocuparam lugares de destaque né nós vemos Débora tomando um lugar de honra se assentando na porta da cidade para julgar uma mulher né nós vemos ela tomando frente numa frente de batalha e a razão pela qual as mulheres não estavam de uma forma em massa nessas nessas posições é porque elas tinham um lugar muito especial e honrado socialmente que era dentro das suas casas porque pelo valor que se dava ao cuidar dos filhos elas tinham a honra as mulheres eram honradas por estarem na casa cuidando da casa enquanto os homens iam a luta para garantir um outro tipo de coisa valorosa que é lutar pelos seus ela lutava pelos seus cuidando alimentando estando ali e ele cuidava dos seus batalhando dando cara tapa indo para a batalha ambos as coisas eram importantes não menores de alguma forma a gente olha hoje e fala coitadinha daquela que fica dentro de casa isso é uma mentira que o senhor corrija a nossa lente mas desde o velho testamento a gente vê Deus apoiando o trabalho da mulher quando a gente vai lá em provérbios 31 fala de uma mulher que tem capacidade de avaliar propriedades de vender de fazer trabalhos manuais de cozinhar trazer o pão para sua casa de vestir é uma mulher tão dotada e a gente não precisa ser tudo aquilo ao mesmo tempo eu creio que a gente vai ter estações de mais uma coisa do que outra mas a verdade é que Deus não sacaneou com a gente sabe é mentira isso é muito mentira a gente vê no novo testamento as mulheres acompanhando o ministério de Jesus muito de perto as mulheres cuidando de vidas as mulheres se doando o id é para quem é para os homens id a toda criatura pregar o evangelho fazer discípulos é para quem é para mim e é para você a bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que se levantaria sobre mulheres falando de mulheres a bíblia esse é um texto do velho testamento falando sobre o dia em que essa nuvem de testemunhas das boas novas se manifestaria Deus tendo sonhos e projetos para nós como aquelas que fariam grande diferença anunciando o evangelho de Cristo não há uma pegadinha para a gente a gente tem que tirar o pezinho de trás deixa Deus se revelar você e te conduzir aonde ele tem sabe para você brilhar Jesus para você fazer diferença eu acho assim isso maravilhoso eu destaquei alguns textos aqui que falavam dessa questão mas o meu tempo está acabando então acho que eu vou pular vamos lá a bíblia fala também que a mulher ela tem força dignidade que ela singe o lombo com essas características de força ela trabalha ela percebe que o ganho é bom gente a bíblia ela coloca a mulher num lugar de tanta dignidade de tanto valor ontem a pastora Adriana já mencionou a mulher samaritana e como Jesus a tratou de uma forma tão respeitosa vocês acham que se realmente Deus tivesse algo contra a gente o próprio Jesus teria esse cuidado de parar e falar com aquela mulher de se revelar a ela de trazer salvação a casa dela vocês entendem que é contraditório nós somos amadas de Deus compradas pelo sangue de Jesus a bíblia ela agrega valor em todos os aspectos da nossa vida espiritualmente socialmente e quando a gente fala de submissão gente submissão não é anulação é uma questão de organograma a gente precisa entender isso e não se sinta inferior porque Deus nos colocou nessa condição pelo contrário uma empresa bem sucedida ela tem um organograma incrível e cada um sabe o que tem que fazer e como se reportar aos seus superiores agora a ideia de Deus é que as nossas casas fossem famílias incríveis e ele estabeleceu um organograma não é fácil para ninguém agora você fala mas pastora você não conhece o meu marido você não sabe como ele é e você fica aí falando você pensa que é fácil se fosse um homem sensível ao Espírito Santo queridas não tem condicionais na Bíblia sede submissas caso teu marido seja um docinho alternativa B é um ogro saia correndo gritando porque quem sabe espanta espanta a ogridade dele não tem isso e um dia eu e você nós vamos estar diante do nosso Deus prestando contas e eu quero muito nesse dia sabe o Senhor se alegrando com a minha vida sabendo que eu fui fiel então nunca ninguém jamais vai ganhar de Deus no quesito fidelidade se você for fiel aquilo que ele tem te colocado pela palavra de Deus de você ser uma mulher que o busca que o ama que serve aqueles que são perto de você você vai colher bençãos sem medida na tua vida sabe se você quer ser uma mulher bem sucedida se você quer ser uma mulher segundo a ideia original vamos voltar para a essência vamos voltar para a verdade vamos permitir que Deus corrija a nossa visão vamos dizer não a distorção e sim a palavra de Deus sabe eu não conheço ninguém que pratica os princípios e que não vê as coisas mudando as vezes eu falo nossa gente tem dieta cheia um monte de dieta com problema porque a gente faz dieta mas gente eu sei que eu não estou fazendo direito entendeu toda vez que eu fiz dieta de verdade eu emagreci acredita desse jeito meu Deus do céu que poder então quando a gente vive a Bíblia a gente sabe que a gente está fazendo certo agora muitas vezes a gente está aqui cheio de ego cheio porque meu marido porque a gente está sendo uma esposinha muito das ruinsinhas sabe muito das egoistinhas e não é o que Deus tem para nós que nós possamos permitir que Deus está construindo algo nesses dias e gente Deus ele não brinca em serviço Deus está com pressa da gente e eu não sei se você discerne no teu espírito mas nós estamos num tempo que não é para brincar mais vocês entendem que não dá mais tempo os ataques não vão diminuir as coisas não vão melhorar muito mas aqueles que permanecem fiel na fonte a paz não vai deixar de estar presente a alegria do espírito não vai deixar de estar presente a força renovada não vai deixar de ser manifesta porque nós temos um Deus fiel eu quero te encorajar realmente a esmagar a tua carne e falar vem Deus vem gerar em mim essa mulher que o Senhor projetou para eu ser eu lembro de uma experiência que eu tive eu já estou terminando eu quero que você fique em pé eu vou contar a minha última história que foi uma experiência bem tipo se você fala ah pastor eu nem sou casada mas tem experiências que a gente vive tipo até fora desse contexto um dia eu estava indo levar a liça na casa de uma amiga que era muito longe da minha casa eu morava no Boqueirão tinha que levá-la lá no Barigui tipo era eu ia atravessar a cidade num horário de muito trânsito e eu falei gente eu estava muito cheia de coisa para fazer e eu agoniada assim e então eu estava na avenida uma avenida aqui da cidade e eu estava olhando esqueci o nome da avenida e aí eu estava olhando eu comecei a olhar tipo o GPS assim para ver se tinha alguma coisa para eu torar caminho sabe para cortar caminho eu falei meu acho que eu vou tentar entrar nas quebradas aqui vou tentar ir por dentro e eu estava tentando ter uma ideia maravilhosa mexendo ali na telinha porque estava parado e eu tive a impressão que o carro da frente andou então eu só tirei o pé do freio olhando e eu encostei no carro da frente tuc ai que legal eu leio um táxi eu falei ai que legal porque gente taxista se tiver alguém aqui ouvindo só pensou em você mas eles são bravos eles ficam estressados trabalham só no trânsito e tal então eu lembro que eu desci quando eu desci o taxista já veio virado num girai assim para cima de mim porque eu estou trabalhando eu falei eu sei senhor eu sei eu sei e eu lembrei a palavra branda desvia o furor eu falei vamos aplicar o princípio bíblico porque você estava distraída eu falei estava mesmo e eu peço perdão o senhor tem toda razão e ele gritava gritava e eu falava bem baixinho o senhor tem razão me perdoe eu estava distraída o senhor está certo eu sinto muitíssimo de atrapalhar o seu dia de trabalho e eu fiquei falando baixinho e ele gritando pouquíssimo tempo daquela fala baixa e mansa e humilde eu falei está aqui minha carteira o senhor pode tirar foto a placa do carro está aqui meu telefone me dá o seu já ligo já para o senhor saber que é o meu número aí ele falou fia sabe o que fia acontece fia nem amassou vamos ver que eu não fez nada fia fia só encostou vai em paz fia eu falei eu já cheguei em paz vai em paz o senhor e aí eu lembro que aquele dia eu voltei para o carro e realmente não tinha feito nada foi só um tuque assim para alegrar o nosso dia e para eu ter aquele test drive da palavra de Deus que funciona em todos os contextos agora se funciona com estranho funciona dentro da nossa casa gente não tem como a gente brigar com alguém que não queira brigar com a gente sabe não tem como a gente sabe quando tem alguém ali cheio do Espírito Santo assim a alternativa que você tem é ser mais crente então que a gente possa ser essa fonte que a gente possa ser essas mulheres com sabedoria que a gente lembre a ideia principal de Deus e que a gente não ande longe dela amém vamos orar senhor nós te agradecemos pela tua boa palavra que a lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho e nós estamos nesses dias pai correspondendo com o apelo do teu Espírito que nos diz que o senhor quer alinhar os nossos corações com aquilo que é eterno senhor o senhor quer alinhar o nosso coração com a verdade nos fazer livres por isso senhor nós nos expomos a tua presença e nós clamamos Espírito Santo de Deus vem sobre nós todas as travas na nossa mente desde as menores senhor desde aquelas quase imperceptíveis mas que refletem na nossa fala e comportamento nós pedimos vem destruir senhor tudo aquilo que está não de acordo com a tua palavra nós queremos que a nossa mente seja totalmente renovada pelo ensino do teu coração pela ministração da tua verdade que nós possamos ser transformadas a sua imagem e semelhança nós queremos ser mulheres cheias do teu Espírito nós queremos que o fruto do Espírito que é a paz a alegria a bondade a fidelidade a mansidão o domínio próprio o senhor todas essas coisas fluam de nós como uma consequência da vida que está em nós não nos permita senhor seguimos enganadas não nos permita senhor seguimos equivocadas nós pedimos perdão por todo pecado senhor nós pedimos perdão por toda dureza de coração por toda argumentação que muitas vezes nós apresentamos ao senhor nós queremos nos render a ti e nós declaramos em fé que depois desses dias nós não seremos as mesmas pai nós declaramos o nosso ouvido aberto para ouvir a tua voz e os nossos olhos atentos senhor aquilo que o senhor quer revelar a nós em nome de jesus transforma-nos segundo a tua imagem nós queremos ser parecidas com jesus nós queremos ter alegria em servir aqueles que estão à nossa volta nós queremos ter alegria em auxiliar nós queremos viver a nossa essência senhor sendo ajudadoras idôneas que agregam valor dar-nos inteligência emocional para termos uma fala edificante uma fala que libera vida no interior da nossa casa e aonde o senhor tem nos colocado deus em nome de jesus nós te pedimos amém senhor amém que vocês recebem essa palavra amém